Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos trazendo aqui pra vocês a finalização daquele kit de cozinha que eu vim mostrando aí pra vocês no vlog anterior. Então, já tem aí dois vlogs desse kit de cozinha e hoje vamos trazendo aqui a finalização deles certinho. Como eu falei pra vocês no último vídeo que eu postei dessa encomenda eu falei pra vocês que não tinha dado tempo eu finalizar a encomenda porque ela tinha pedido até o dia 24 e eu não consegui finalizar essa encomenda dela. Então, eu conversei com ela certinho, ela aceitou eu finalizar a encomenda depois e aí hoje eu fui aqui trazendo as duas peças que tinha ficado aí faltando do kit dela. Mas antes de eu falar aqui todas as informações nesse vídeo, eu quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos aqui no canal a estarem aí se inscrevendo, ativa o sininho das notificações no modo todas para assim toda vez que eu postar aqui um vídeo novo no canal, você ser notificado logo do primeiro também deixa aí o teu joinha, o teu comentário no finalzinho do vídeo que é bem importante aqui para o nosso canal. Então, agora vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Para confeccionar aqui as minhas duas peças, eu vou utilizar a barbante na cor branca, fio 6 e também vou utilizar o barbante na cor pink, fio 6, que foi as cores aí que ela escolheu certinho do kit dela. Também vou utilizar esse barroco mesclado para fazer as folhas, esse barroco mesclado, a cor dele é a cor gramada 9536, a cor desse barroco aqui. Peguei aqui a fita, porque eu vou estar aqui medindo ela certinho e também a balança para estar pesando. Para confeccionar aqui as minhas duas peças, eu vou utilizar essa agulha 3,5mm. Então, agora que eu já passei aqui para vocês a lista de materiais certinho, eu vou confeccionar aqui as minhas duas peças e eu já volto aqui mostrando o resultado e pesando e medindo também elas certinho. Se vocês também quiserem ver as outras peças desse kit, eu vou deixar bem aqui, ó, neste cantinho, eu vou deixar aqui o card passando. Só vocês clicar nesse caso que vocês já vão diretamente lá para ver as outras peças dessa encomenda, que ficaram também maravilhosas. Então, agora eu vou aqui produzir as minhas peças e já volto aqui com vocês. Prontinho, voltei aqui com vocês com as minhas duas peças já finalizadas. Vou pesar primeiro elas para mostrar para vocês aqui o peso certinho. Aqui, olha, é uma capa para micro-ondas e essa aqui é a capa da geladeira, que tinha sido aí as duas peças que tinham ficado faltando. Já vou aproveitar, vou ligar aqui essa balança para me pesar enquanto eles estão assim dobradinhos. Vou zerar aqui, vou pesar esse aqui do micro-ondas. Esse do micro-ondas ficou pesando 439 gramas, né? 439 gramas. Vou pesar agora esse aqui da geladeira. Esse da geladeira, ele ficou pesando 676 gramas, né? 676 gramas. Abri aqui o do micro-ondas e agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficou certinho. Esse do micro-ondas eu fiz assim com duas flores de cada lado, né? Olha, duas flores para cair assim dos lados do micro-ondas. E aqui a parte de cima eu fiz com duas flores. Acredito que vai ficar aí ótimo, né? Para o tamanho do micro-ondas dela. Porque eu já fiz sim outras encomendas, desse jeito aqui, deu certinho. Não tem o micro-ondas para medir, assim, o tamanho certinho. Mas eu acredito que vai dar aí certinho no micro-ondas dela. Caso aqui não dê, fica assim pequeno, ele é fácil de desmanchar e aumentar. Mas eu acredito que esse é o que? É o tamanho certinho. Porque aqui é só desmontar aqui, ó, desmanchar essa última carreira. E fazer mais carreiras nessa parte aqui, que dá certinho para aumentar sem muito trabalho. Aqui eu fiz, ó, dois square, emendei aqui com fio branco. E depois eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas. Contando com essa aqui branca que eu emendei, fica no total de oito carreiras aqui. No tamanho do, da parte de cima, né, do micro-ondas. As flores eu fiz dessa forma, ó. A flor certinho do jogo. E aqui eu só fiz duas carreirinhas. Tá vendo? Na cor branca, para ficar aqui o tamanho certinho. Achei que ficou muito linda. E pessoal, essas peças aqui, não tem videoaula aqui no YouTube. Dessas peças, desse jeitinho que eu estou mostrando aqui para vocês, não tem. Essas peças aqui, eu já vim fazendo elas há muito tempo, né. É, faz muito tempo que eu confeccionei esse joguinho de cozinha. E a cliente viu as fotos e ela encomendou do mesmo jeitinho. Caso aí, eu posso estar gravando aí. Se vocês quiserem, eu posso estar gravando a videoaula dessas peças aqui para vocês. Eu vou sim gravar, né. Só vou aí demorar um pouquinho, porque tem algumas encomendas para me finalizar. Mas eu quero gravar esse jogo de cozinha aí para vocês. Todas as peças. Posso até utilizar outra flor, né. Para substituir essa daqui. Porque essa aqui já tem videoaula aqui no YouTube, né. De algum kit de cozinha. Então, como já tem, eu posso substituir essa flor por outra flor. E gravar esse kit de cozinha aqui, eu acho que é muito lindo. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Para mim ver o que vocês acham de eu gravar essas peças aqui para vocês. E olha como ficou maravilhoso. Eu vou estar aqui medindo, para a gente ver aqui o tamanho que ele ficou. Essa parte aqui de cima da... Aqui de cima do micro-ondas. Olha, eu coloquei aqui a fita da pontinha que eu picô. Até que o outro ladinho, ele ficou aqui no tamanho de 50 centímetros. A treina está aqui ao contrário. Mas é 50 centímetros de comprimento. Agora, vamos ver a largura. E de largura daquela pontinha do picô. Até que o finalzinho, ele ficou com 38 centímetros de largura. Então, esse aqui foi o tamanho aqui da capa, né. Do micro-ondas. Pessoal, eu vou falar para vocês o valor que eu vendi essa peça. Porém, como eu estou falando em todos os meus vídeos. Depende muito de região para região. Depende também do tanto de tempo que a gente passa a ir produzindo a peça. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração aí. Na hora de dar o preço final, né. Depende do preço do material. Tudo isso a gente tem que ver aí na hora de dar o preço aí da nossa peça. Essa capa aqui, do micro-ondas, eu vendi ela por 35 reais. Sei que vai ter muita gente que vai dizer, ah, tá barato. Mas, para mim, super recompensa. Ela é uma peça ótima de fazer, bem rapidinho mesmo. Não dá trabalho de jeito nenhum. A única coisa que vai aí mais um pouquinho de tempo é essa parte aqui das flores, né. Porque ela é uma flor bem trabalhada. Mas, o restante é super de boa, bem rápido de fazer mesmo. E aqui, como eu mostrei para vocês, só é 8 carreirinhas aqui, ó. De base aqui para cima do micro-ondas. Então, esse foi o valor que eu cobrei, né. Se você conseguir fazer uma peça dessa e vender por mais. Glória a Deus, vende aí por o melhor preço que vocês achar. Agora sim, eu vou mostrar para vocês a da geladeira. E já vou falar todas as dicas dela também. Prontinho. Agora eu abri aqui o da geladeira. Esse da geladeira é bem maior. Olha a quantidade de carreiras dele. É muito mais. As duas flores, eu fiz cinco alzinhas do micro-ondas. Duas flores para cada lado, ó. Tem duas flores de um lado, duas flores do outro lado. Porque quando colocar em cima da geladeira, as flores ficam caídas assim. Para os lados da geladeira, fica muito linda, né. Utilizei a mesma flor. Aqui no meio, eu fiz square. E aqui, olha, se vocês quiserem estar fazendo, é bem facinho. Confeccionei aqui dois square, emendei com verde. Fiz aqui cinco carreiras na cor branca. Quatro carreiras na cor pink. Quatro carreiras na cor branca de novo. Depois eu fiz essas duas partes aqui. Essas partes aqui é separadas. A gente faz elas separadas. Depois é que passa aqui essa carreira emendando as flores certinho. E ficou dessa forma. Ficou ótimo. Aqui, quando a gente coloca em cima da geladeira, fica muito linda. Eu vou colocar até lá na geladeira, daqui a pouquinho, para vocês verem como que ficou. Esse aqui, ó, da geladeira, dessa pontinha do picô. Até aqui o finalzinho, ele ficou com 66 cm de comprimento. Eu tô medindo só essa parte de cima, né? Porque as flores, a gente já sabe que é o caimento aqui da nossa peça. E de largura, da pontinha do picô até aqui o finalzinho, ele ficou com 52 cm. Então, esse foi o tamanho aqui da capa para a geladeira. Esse aqui da geladeira, minha gente, eu vendi ele por 80 reais, porque ele é bem maior, bem maior, né, do que o do micro-ondas. É uma peça que vai mais tempo. Ela demora muito mais, porque é muito mais carreiras aqui. E também, essa parte aqui, ó, das flores, ela também é mais carreira do que a do micro-ondas. Do micro-ondas, eu só fiz duas carreirinhas. E essa aqui, são três carreiras. Então, por isso, ela é uma peça mais pesada, mais demorada, por isso, esse valor. Então, esse aqui da geladeira, eu cobrei 80 reais para estar confeccionando ela. Como eu falei para vocês, né, depende muito aí de região para região este valor. E, como eu falei, essas peças aqui não tem vídeo aula ainda no YouTube, desse jeito aqui que eu tô mostrando para vocês. Mas, eu quero sim gravar aí e trazer tudo certinho para vocês. Então, me aguardem, que aí vai ter muito passo a passo nesse ano que vai vir aí. Vai ter muita coisa linda aqui no canal. Graças a Deus, né, consegui aí finalizar mais essa encomenda. Aqui tá as outras peças desse kit aqui, ó. Aqui tem capa de liquidificador, tem capa de batedeira, tem o da mesa e também da sanduicheira. Olha que quantidade de peças. Essa aqui eu já tinha embalado, né, porque aqui... É, para não correr o risco aí de sujar, porque são peças brancas. Então, olha, aqui eu coloquei também, peguei aqui uma caixa e fiz aqui uma simulação aqui para vocês verem como é que vai ficar aqui no micro-ondas. A parte de cima no micro-ondas vai ficar dessa forma aqui e as flores caíram assim de lado, que eu acho que vai ficar maravilhosa, né? Vai ficar linda demais. Então, as flores já tem que ficar desse jeitinho aqui, com esse caimento. E aqui é a da geladeira, eu vou colocar ela lá na minha geladeira agora, para mostrar para vocês como vai ficar. E aí eu encerro o vídeo mostrando para vocês lá na minha geladeira. Prontinho, coloquei aqui a capa na minha geladeira. Aqui não vai dar para mostrar tudo, porque tá aí a parte aqui do armário atrapalhando. Então, eu vou mostrar só aqui, ó, essa parte aqui que dá para ver certinho. As duas flores ficam aqui do lado da geladeira, ó, com esse caimento maravilhoso. E aqui em cima fica dessa forma aqui, ó, a parte aqui de cima da geladeira. Vamos virar aqui para mostrar para vocês aqui o outro lado, ó. Aqui do outro lado fica a mesma coisa. Aqui não dá para ver tudo, porque o armário aqui, ó, fica atrapalhando ver aqui a parte aqui das flores. Mas aqui, ó, dá para ver aí como é que fica mais ou menos aqui na geladeira. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, se vocês ainda não foram inscritos aqui no canal, aproveita e se inscreve aí para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu trazi aqui para o canal. Esse ano que vai vir aí eu vou trazer muita videoaula, muita coisa legal. Então, se inscreve aqui para vocês ficarem por dentro de todas essas novidades. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o teu joinha e deixar aí também um comentário para mim ver o que vocês acharam aqui de mais essa encomenda. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus.